Ela atéou para a venda Não, ela foi doido Não, ela foi doido É a venda Então, ela foi o de uma hora É o exército Ela foi a 형a É a terceira Salve Depois De 8 km Ela foi bem Foi o rosto Rafael E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado.